Olá, sejam todos bem-vindos, professor Carlos André, coach para concursos, e vim aqui hoje falar sobre a publicação do edital da Polícia Militar do Paraná e da Polícia Civil do Paraná. Se você está interessado nesse assunto, então aperta o curtir aqui nesse vídeo, se você quer receber as nossas notificações, inscreva-se, tem aqui, inscreva-se o botãozinho, e para receber as notificações, clica no sininho. Então agora, vem comigo. Muito bem, muito aguardado aqui no Paraná o concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil, para os cargos de investigador, para o cargo de papiloscopista e para o cargo de delegado. Na Polícia Militar, o cargo é de soldado e soldado é bombeiro. Só que esse concurso, ele já foi autorizado, sei lá, em abril do ano passado, 2019. O governador Ratinho Júnior já divulgou várias vezes em entrevistas na televisão que o concurso estava autorizado, autorizado, autorizado. E, obviamente, o pessoal começou a se preparar. E a preparação antecipada, realmente, é a chave do sucesso. Você precisa estar estudando com antecedência. Não pode querer esperar a publicação do edital, que aí é 60 dias até a prova, para querer se mexer. Aí você vai ficar no quase sempre. Isso não resolve. Então, quando o governador pega e autoriza um concurso desse, é para você estar estudando com todas as suas forças. Porque o concurso vai sair, isso não tenha dúvida. Acontece que, né, isso daí está sendo mais um elemento de marketing político, né? Porque é da segurança pública, 2.400 vagas para a Polícia Militar, mais 400 vagas para a Polícia Civil. E, obviamente, isso acaba gerando frutos políticos. Lá pelo meio do ano, foi assinado o documento que autorizava o concurso. Foi outra esperança, né? E aí o próximo passo era a contratação da banca. E isso também demorou, olha, para lá de quatro meses. Em janeiro, isso é fato, em janeiro, foi publicado o extrato de dispensa de licitação para contratar a FUNPARA, né? A Fundação de Apoio à Universidade Federal do Paraná, para fazer o concurso da PM Paraná. Com isso, acreditava-se muito que o edital sairia em 30 dias. Ou seja, em fevereiro de 2020. Então, o edital da Polícia Militar para 2.000 vagas de soldado e mais 400 vagas de bombeiro está atrasado. Era para ser em fevereiro, né? Em diversas ocasiões, o deputado Mauro Moraes, que é, assim, meio que um porta-voz na área da segurança. Ele sempre quer falar sobre segurança pública. É um mote dele, essa parte de segurança. Ele divulgou que ia ser publicado o edital, antes do carnaval, depois do carnaval. Bem, no final das contas, houve a divulgação de que hoje, no dia 3 de março, em uma cerimônia que inicialmente iria ocorrer no quartel-general da Polícia Militar, seria publicado o edital da Polícia Militar e da Polícia Civil. Essa era a informação original. Acontece que passou a cerimônia e não houve a publicação. A cerimônia foi transferida para o Palácio do Governo e eu já postei alguns vídeos nas redes sociais, né? De depoimentos do secretário de Segurança Pública, do próprio governador, em que fica claro que a cerimônia foi para assinatura do convênio barra contrato com a Universidade Federal do Paraná. Senhores, o concurso é certo, vai acontecer. Estão barrigando o máximo que pode. Estão colhendo os frutos políticos o máximo que podem. Mas acontece que, nesse exato momento, dia 3 de março, foi assinado o contrato da FUNPAR com a PM Paraná. Pelo que eu pude ver dos vídeos, eu não fui lá na cerimônia, estava trabalhando, né? Sabem que eu tenho meu cargo público ainda, que não consegui me aposentar para poder desempenhar minhas funções aqui. Mas, pelo que eu vi dos vídeos, inclusive, a assinatura foi apenas da FUNPAR com a PM Paraná. Nem a PC Paraná, que eu já tinha dado em outras informações anteriores, achando muito estranho. Como é que vai divulgar o edital da PC Paraná se não houve a publicação do extrato de dispensa de licitação, que é um procedimento jurídico? Muito menos a assinatura do contrato. Eu achava muito difícil que saísse o edital da PC Paraná hoje. Não saiu da PC e não saiu nem da PM. Mas vai sair. Isso é inevitável, né? Como eu disse, estão barrigando para colher os frutos políticos. Então foi assinado, hoje foi assinado o contrato da PM. Ainda tem que publicar a dispensa de licitação da PC para assinar, de repente vai ter uma outra cerimônia para assinar o contrato com a FUNPAR para o concurso da PC. Mas o edital vai ser publicado e quando for publicado, é 60 dias para a prova. E olha, 60 dias é muito rápido. E você tem que se preparar. E aí, para se preparar, eu sugiro curso presencial lá no aprovação. Turmas, manhã e noite, manda um WhatsApp 997-574-237. Você vai ter aula com o professor Marcelo, professor Milton Eta, professor Elaine, professor Jonas, professora Camila, vários professores que vão te dar uma preparação. Olha, nota 10 para a PM Paraná, para a PC Paraná. Lembrando que a PM é um cargo de nível médio e a PC é um cargo de nível superior. Para 300 vagas de investigador e 50 vagas de papiloscopista. As vagas para a área jurídica, para delegado, exige informação, bacharel em direito. O pessoal sempre manda mensagem e eu digo, olha, eu recomendo o curso jurídico do meu amigo Isaías, muito bacana para a área jurídica, para delegado. Para outros cargos, fiquem em uma aprovação, mas para a área jurídica, procurem o Isaías e pede um desconto. Diz que o Carlos André indicou para você ganhar um desconto lá. Bem, mas e se você não pode fazer um curso presencial, não tem tempo? Então, se você já está em um nível mais avançado, eu quero sugerir a você participar da minha trilha da aprovação. Eu, professor Carlos André, coach para concurso, tenho uma programação de estudos, ciclos semanais, para você fazer oito listas de questões, com 200 questões cada, são 1.600 questões. Depois, simulados. Oito simulados com redação para a polícia civil. E eu corrijo as suas redações. Gravo em áudio lá, dizendo para você o que tem que melhorar. Olha, e isso daí é presencial EAD. Se for presencial, você faz os simulados aos sábados, lá com o pessoal do aprovação. Aproveitando a nossa parceria, você faz lá com o pessoal do aprovação sábados, presencialmente no centro de Curitiba. Ou faz o simulado EAD. Eu tenho muita gente que faz EAD em várias cidades, fora de Iguaçu, Londrina, Prudentópolis, tem gente de Cambé, que é perto de Londrina também. Muita gente participando. E olha, quando você participa da trilha da aprovação, desse planejamento que a gente faz de preparação, você tem metas semanais para cumprir, do que estudar, do que não estudar. Você tem avaliação no simulado, para poder saber como é que você está, para poder redirecionar os seus estudos. E mais importante, tudo isso acompanhado por alguém que, modéstia à parte, tem 22 anos de experiência em preparação dos melhores alunos. Vocês já viram lá meus alunos aprovados na Polícia Civil, no Tribunal de Justiça, em tudo quanto é concurso. E isso é fundamental. O que importa é, não saiu hoje, dia 3, mas sairá muito, muito, muito em breve. Ah, e se você não recebeu ainda o VADMECON gratuito, se você quer receber o VADMECON, apostila com a legislação da Polícia Civil do Paraná para o cargo de investigador e papiloscopista, então faz assim, escreve o nome de três amigos seus aí nos comentários, marque três amigos seus aí nos comentários, curte o vídeo e manda uma foto para mim, que você curtiu, marcou seus amigos, né? E manda no WhatsApp para o meu WhatsApp, Carlos André, para o meu WhatsApp, 41-999-69-21-29. E aí eu vou te mandar de grátis 0800, na faixa mesmo, o VADMECON apostila, que tem a coletânea da legislação que você precisa estudar para a Polícia Civil. Então, ó, grátis, VADMECON da Polícia Civil do Paraná, basta você curtir o vídeo, compartilhar, compartilha esse vídeo aí, e eu mando para você, ok? Mais novidades, a gente vai gravando os vídeos aqui. Um grande abraço para vocês aí, e até a próxima.